TJMG deve atrasar ainda mais, né? Não duvido de prova ano que vem só. Então, anteriormente, tá? Pensando na lógica, assim que saiu o MS Concursos, eu estava trabalhando com os alunos da consultoria e com os meus mentorandos, prova para outubro. Então, todo o planejamento que eu fazia, eu fazia com base em prova para outubro, porque é assim que a gente trabalha o planejamento que dá certo, apertando o prazo para depois trabalhar a melhoria de desempenho. Depois, com o desenrolar, e eu vi que não saiu o edital, eu já comecei a trabalhar provas novembro. E aí, ficou naquela expectativa de provas do TJMG e do TSE em novembro. E hoje, com a realidade que nós vemos, eu acredito em provas em dezembro ou até mesmo no ano que vem. Só que eu não gostaria que vocês tomassem isso enquanto algo fechado, porque eu não quero que vocês se surpreendam com o edital que saia na semana que vem com provas para esse ano.